Este capítulo narra a idolatria do povo de Deus e também os juízos do Senhor contra o povo. Por outro lado, o profeta apresenta as promessas divinas de reconciliação do Pai com seus filhos. Na leitura de hoje, percebemos que o Senhor apresenta algumas reprovações. O adultério espiritual, o fato de eles atribuírem sua prosperidade material aos ídolos, violação da honra divina, são algumas das advertências. A seguir, na leitura, nós identificamos o tratamento divino. Ele tiraria a prosperidade das pessoas, ele envolveria as pessoas em situações de angústia, tudo isso para sensibilizar o povo. Finalmente, nós observamos que Deus aplicaria disciplina aos seus filhos e filhas. E essa disciplina consistiria em palavras restritivas, também em providências restritivas e, finalmente, numa graça restritiva. E a pergunta é, qual o propósito de tudo isso? Que as pessoas conhecessem o Senhor e que experimentassem a sua misericórdia. Certamente, você e eu precisamos constantemente da misericórdia divina, do amor perdoador, da graça de Deus. Isso é necessário. E por isso, a oração de hoje é por misericórdia e por graça do Pai Celestial. Querido Deus, precisamos da sua graça, da sua misericórdia perdoadora, que nos sustente a cada dia, para permanecermos firmes ao teu lado. Ouve a nossa prece, por favor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.